E no vídeo de hoje vamos testar o creme da Salon Line de Coco aqui no canal. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. E no vídeo de hoje, como já falei pra vocês, vamos testar mais um produtinho aqui. E o creme que vocês escolheram, com maior votação lá na enquete que eu deixei pra vocês escolherem, entre o Salon Line de Coco e o Daniele Gold, acho que definição prolongada, acho que esse é o nome, que também é lançamento, tem bastante vídeo aí do povo falando dele. E eu ainda não testei, confesso pra vocês que eu tô bem curiosa pra testar esse produto também. Mas vocês escolheram, o primeiro vídeo foi esse aqui de coco da Salon Line. É SOS Cachos de Coco, hidratação nutritiva para cabelos ressecados e sem vida. E ele é um creme para pentear e tá prometendo controle de frizz, ultra-desembaraço, anti-ressecamento e brilho extremo e é pras curvaturas. 2 ABC, 3 ABC e 4 ABC. E é uma embalagem que tem 500ml, eu acho que é uma embalagem até grandinha, né? Vem bastante produto. Eu prefiro, assim, nessas embalagens desse tamanho, porque se não der certo, minha filha, no meu cabelo, né? Eu vou economizar isso aqui, porque quando você compra um creme do potão, que não dá certo, dá uma mega tristeza. Não sei vocês, mas o meu bolso chora. Então, eu prefiro, assim, para testes, essas embalagens menores, assim, que aí eu economizo o meu dinheiro e não desperdício. E se eu gostar, como tem a versão maior de 1kg, também tem desse aqui, se eu gostar aí eu posso sim comprar. E ele tá prometendo aqui que é a nova fórmula. Eu testei aquele outro de coco pra vocês, da nova embalagem que é de pump. Eu não sei se é esse mesmo aqui, eu não vou afirmar pra vocês se é esse ou se é uma outra versão, mas esse aqui promete que tem óleo de manteiga de coco e ele é vegano. E esse produtinho aqui, gente, ele não é liberado, tá? 100% liberado. Gente, como ele não é um produto liberado, ele tem parafina aqui, tá falando que tem parafina. Então, por isso que ele não é um produto 100% liberado. Tá falando que ele é vegano, porém, ele não é liberado, tem parafina na composição. Então, se você se incomoda com produtos não liberados, agora eu vou sentir o cheiro desse produto, porque se eu não sentir... Hum, tem um cheirinho de coco, gente. Realmente tem aquele cheirinho bem adocicado de coco, não é nada exagerado. É um creme bem cheiroso e depois a gente vai ver, né, a textura dele pra saber se ele é um creme consistente ou um creme leve na hora da finalização. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo de testão do produto, já deixa o teu like e se inscreve se tu não for inscrito e bora lá pro vídeo. Gente, vamos iniciar a finalização. Já fiz a minha divisão. A textura dele, eu achei uma textura bem leve, olha, é bem aguado. Não tem aquela firmeza, ó. Então, pra mim, isso aqui é uma textura leve, porque ela escorre com muita facilidade. E aí, eu tô passando aqui essa quantidade pra gente ver como que vai ser a absorção no produto. E eu já sinto que ele é um pouco bem pesado no óleo. Eu já tô sentindo essa pegada, o cabelo absorve, porém, fica, assim, aquela pegada bem oleosa. Fica um pouco de rigidez quando tem bastante óleo, que eu sinto quando o creme tá pesado no óleo. Eu estou sentindo que ele tá bem pesado, porque você sente um pouco de rigidez nos fios. E aí, eu vou usar essa escova raquetezinha aqui. Não vou aplicar muito produto, porque eu já senti que tá bem pesado no óleo. E como o meu cabelo é um cabelo que não gosta de produtos com muito óleo, um pesado no óleo, eu não vou aplicar uma quantidade grande, tá? Então, vai ser só aquela quantidade pra cada mecha. E aí, eu vou fazer minha fitagem pra gente vir com o resultado final. Resultado em mãos pra vocês, gente. Olha só, esse brilho desse cabelo está perfeito. Olha só, gente. Trouxe bastante definição e brilho pra esse cabelo. Eu achei que ficou um brilho bem bonito. Definiu também. Porém, deixou meu cabelo um pouco, assim, pegajoso de óleo. E como eu falei pra vocês, o meu cabelo é um tipo de cabelo que não gosta de cremes com muito óleo, muito pesado. Então, eu tô sentindo uma transferência do produto no meu cabelo ainda. E assim, definiu, porém, eu achei que ficou um pouco enxacado de óleo, né? Gostaria de ter um volume a mais? Gostaria. Mas pra cabelos aí bem ressecados, bem secos, que gostam de produtos mais nutritivos, esse creme vai dar certo pra cabelos, assim, mais ressecados e que precisam de bastante óleo. O cheiro desse produto, gente, fica após o cabelo secar. Geralmente, os produtos aí não deixam com esse cheiro após secar, né? Parece que o cheiro evapora, mas esse não. O cabelo fica bem brilhoso, bem cheiroso, bem nutrido. Gente, as únicas observações que eu tenho a fazer pra o meu tipo de cabelo é isso, que meu cabelo perde a definição muito rápido. E é o que eu senti transferindo um pouquinho na minha mão. Mas se o seu cabelo gosta aí de cremes bem nutritivos, vai dar super certo. E, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.